A perfeição completa, você só vai alcançar na glorificação do corpo. Existe no seio da igreja, e eu percebo isso, o mito da perfeição agora. Por exemplo, tem gente que tem talentos interessantes, que podiam ser usados agora no reino de Deus, mas ele não usa porque ele acha que ele não está pronto. Não dá, eu não estou pronto, eu preciso aprender mais, eu preciso saber mais, eu preciso tocar melhor, eu preciso cantar melhor, eu preciso fazer outro curso, eu preciso fazer outra pós, eu preciso, porque eu não me sinto pronto. E isso é um mito, que tem gente que não se sente pronto nunca, porque o cara quer saber tudo sobre tudo, só que ele não desemboca em lugar nenhum, ele não derrama em lugar nenhum. Então, ele come, 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 aprende, aprende e aprende, e centenas de tomos sobre todos os assuntos, só que ele não compartilha com ninguém. Por quê? Porque ele não se sente pronto. Porque ela não se sente pronta. Porque ele acha que não é a hora. Porque acha... Cara, o evangelho não é assim. Qual é a preparação de Pedro para pregar o evangelho? Você sabia que provavelmente você conhece muito mais sobre Deus do que Pedro conhecia? Você entende que, sem medo de errar, você sabe muito mais sobre Deus do que Abraão sabia? Você sabe muito mais sobre o plano salvífico do que Moisés sabia? Muito mais. Não dá para comparar. Porque você tem aqui a Bíblia pronta, está fechado o Antigo Novo Testamento, está tudo funcionando. Jesus veio, morreu, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai. Pronto. Com aquilo que você já sabe, você já pode impactar vidas. Em outras palavras, com os seus cinco pãezinhos e dois peixinhos, você já pode alimentar uma multidão, se Jesus Cristo estiver com você. Com o que você já sabe, você já sabe, você já sabe.